Uma pergunta, vocês acham que é emoção ou pensamento vem primeiro? Geralmente, numa resposta episódica, porque você pode pensar e se emocionar. Pensamento. Pensamento vem primeiro. Eu diria emoção. Tá, emoção vem primeiro. Por que pensamento, Yasmin? Primeiro pensei, primeiro tô processando aquela informação, depois que eu vou acessar a emoção que eu fico lhe causa. Você já deu um beijo espontâneo em alguém? Sim. Você pensou na hora, vou beijar o fulano agora? Geralmente, o beijo espontâneo é justificado. Não programado. É, tipo um milésimo de segundo, né? Acho que um milésimo de segundo... Hoje você vai ver que o pensamento vem depois. Eu vou fazer um teste prático com você. A emoção, ela vem primeiro. Isso até a Cris acertou. Ninguém vai me beijar não, viu? Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Já não basta o que eu tive que gravar com o Milo Couto hoje. Ai, meu Deus. Vocês se beijaram? Não. Estava no roteiro do Curta. O Vitor, metaforando, era um duelo de expressão facial e eu tinha no meu QG duas mulheres com máscaras de escrava sexual. Boa noite. Na onde isso saiu, eu não faço ideia. Murilo Couto chama. Pois é. Um cérebro doente. Maravilhoso. Dodói, coitado. O que acontece? Qual que é a estrutura cerebral? Porque a emoção, ela acaba vindo antes, né? Vou te dar um exemplo muito bacana. Você já ficou com muita raiva de alguém? E, assim, essa raiva não foi um episódio, tipo, de 10 minutos. Essa raiva durou um tempo, tipo, o dia inteiro. Já aconteceu isso com você? Raiva, medo, felicidade já aconteceu com você, Cris? Raiva pra caramba que não passou. Assim, tem aquela raiva. O cara me fechou, filha da puta. 10 minutos depois, passou. Né? Tô dirigindo, tá arrombado e tal. Eu briguei com o meu irmão, por exemplo, quando eu era adolescente. A briga com o irmão fica, né? Fica o dia todo. Já aconteceu com você também? Ah, sim, claro. Obviamente. Anos? E eu imagino, eu imagino, isso é sentimento. Eu não guardo, eu guardo nomes. Ela tem uma lista, né? O blacklist. É, o death note. É, o death note. O que acontece? Já aconteceu nesses momentos que você tá emocionado, ou com muita raiva, com muita felicidade, enfim, qualquer que seja a emoção. Alguém já te falou, meu, para de pensar nisso. Ou, não pensa assim. Ou, cara, mas veja pelo lado bom, né? Eu não quero saber isso. Por quê? Isso é um efeito emocional. Como que é a estrutura cerebral? Eu tenho uma história muito bacana, muito simples de entender a estrutura do cérebro, o cérebro trino, né? Que é o formato do nosso cérebro, muito simples de entender. Pensa assim, que no começo você não tinha onde morar. Nada. Imagina que você é um seu e você não tem onde morar. Você vai primeiro, segunda pirâmide de Maslow, você vai de necessidades básicas, né? Precisa de um teto, um lugar quente para não tomar chuva, para poder me abrigar. Então, você faz uma coisinha básica para você sobreviver. Você puxa um barraquinho ali, levanta um barraco, pau a pique, enfim, só para você sobreviver. Então, primeiro você vai para o básico da sua sobrevivência. Passa um tempo na sua vida, você ganha uma condição financeira mais bacana e tal. Agora eu quero me dar um certo luxo. Eu vou reformar esse barraco, vou fazer um puxadinho. Vou colocar uma cama um pouco mais confortável. De repente eu vou colocar uma banheira, né? Você vai para as coisas um pouco mais confortáveis e que te capacita em colocar mais gente. Eu vou trazer minha esposa para a banheira comigo. Opa, que maravilha! Vou para a cama com a minha esposa. Ou seja, naquele segundo momento eu estou pensando ali em favorecer laços sociais. Passou muito tempo depois, eu já tenho uma condição muito boa, já entendi como é que é a minha vida, a minha dinâmica nessa casa. Agora eu quero ter mais controle das situações. Eu vou criar uma sala do computador, uma sala da biblioteca e eu vou então passar por um momento onde eu quero estudar mais. Se você parar para olhar o processo evolutivo, foi exatamente assim. No primeiro momento, nosso processo evolutivo, a gente precisava sobreviver. Então a gente tem a base do nosso cérebro, bulbo, ponte, aqui antes do mesencéfalo. Pelencéfalo também compreende que é o cérebro trino. Ou seja, a parte responsável por funções naturais e básicas da sobrevivência. Então assim, você pode falar, eu vou ficar sem respirar agora. Você vai cortar a sua respiração racionalmente, eu dei esse comando. Quando você cair no chão e abrir a boca, seus broncos vão dilatar, porque o seu sistema reptiliano, que fala, o seu cérebro reptiliano está ali. Sobrevivência, sobrevivência, você não escolhe. O processo evolutivo seguiu, a gente desenvolveu o sistema límbico, que é o cérebro que a gente tem em comum com os mamíferos. Por isso que o mamífero tem afeto. Ah, o mamífero não sente, o gato não sente nada, o cachorro sente, sente. Ele consegue, alguns estudos mostram que eles conseguem sim gerar uma expressão de afeto. Isso consegue ser observável no cérebro dos animais. Então, nesse segundo momento, o sistema límbico serve para as emoções favorecerem laços sociais. Nós começamos então a viver. Depois que a gente já era o básico da sobrevivência, começamos a viver em poli, em grupo. O ser humano, coitado, era um coitado mesmo. Não tinha presas, não era forte, não corria rápido, não respirava debaixo d'água, precisava viver em grupo. Cérebro límbico, preciso nutrir felicidade pelo meu amigo. Então, preciso que ele fique próximo ao sistema límbico, responsável pelos processos emocionais. Muito tempo depois, a gente começou a andar ereto, né? A gente começou a pensar mais, organizar, não, nós vamos ter uma cidade, vai ter área de defesa aqui, você vai ficar cuidando da prole, você sai para caçar comigo. E aí a gente desenvolveu o neocórtex, que é a parte racional. E anatomicamente é por isso que a emoção sempre vem primeiro. A emoção, o sentimento, não. O sentimento, ele realmente, não só ele vem depois, como ele precisa do pensamento para ser canalizado. Porque o sentimento, ele é justificável. Por que você está bravo com fulano? Porque fulano fez isso, fez isso. Eu estou justificando um desafeto. Mas no primeiro momento, se você tomar um grito, isso é um gatilho universal de raiva. Alguém gritar com você, te der um tapa na cara, primeiro vem a expressão de raiva, porque o meu corpo precisa de respostas naturais para lidar com o estímulo. Por isso que a expressão facial, ela é um dos... Eu estava até falando naquela hora do princípio básico da neurociência. Ela é uma das respostas que a gente tem, quando processa uma emoção, para lidar com o estímulo. Porque a emoção nada mais é do que uma resposta psicofisiológica para eu não morrer. Entendi. Meus ancestrais estão lá caçando, vinha um predador. Se eu não demonstrasse raiva, se eu não sentisse raiva, porque eu não tinha como eu me comunicar com a minha prole, com a minha prole, com a minha sociedade. Pessoal, vamos atacar esse cara aqui, não tinha uma linguagem complexa. Então, se eu não tivesse respostas, desvio de hormônios como cortisol, catecolaminas, adrenalina, eu não ia enrijecer a musculatura, eu não ia ficar com o corpo mais quente para ter uma estamina para atacar, para correr, para ir em cima desse predador, eu não ia comer, não ia sobreviver. Por isso que a gente tem as respostas naturais, a expressão facial é uma delas, segundo a própria neurociência, né? Citar como referência os princípios básicos. Então, você vai ver, até no experimento que a gente vai fazer depois, que a emoção, ela vem antes, e o pensamento vem depois. Mas tem um estudo muito bacana, que é comentado no Atlas of Emotions, do Ekman com o Dalai Lama. Eles mediram a capacidade de autocontrole emocional de monges tibetanos e pessoas que não eram monges. A Cris já deu um sorrisinho ali. O que você acha que vai sair desse estudo aí, Cris? Ah, não sei. Mas acho que você vai botar perto de um monge para ver quem é que vai reagir pior. Não precisa muito, né? Qualquer pessoa, né? Exatamente. Mas o legal foi a expressão do cérebro, porque o que eles mediram? Uma latência entre o autocontrole e o processo emocional. Tanto monge quanto não monge, quando tinha um estímulo emocional, um tapa na cara, uma fala mais forte, os dois expressavam a emoção na mesma hora. Pum! Subia. Imagina o pico de raiva. Pum! Subia na mesma hora. O autocontrole do monge levava, tipo, dois a três segundos depois do estímulo, e o nosso podia levar um minuto, dois minutos, duas horas. Então, a emoção, ela vem na mesma hora. O autocontrole do outro pode ser treinado. O do outro, o meu também, né? Sim. Como você vai lidar com isso. Exatamente. Entendi.